MÚSICA 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 Desde 1994, quando começou o sucesso, minha noite e meia, para hoje, em 2017, com a Casa Amarela, que é onde os cachaceiros estão, essas duas estrelas da música sertaneja, que eu, em particular, sou fanzaço, timbre vocal diferenciado, esse daqui sempre se representa um dos melhores segundinhos do Brasil, sempre de chapéu, representando a povo sertanejo, entendeu, vocês que é do campo, da roça, da fazenda, da cidade, e hoje, abrilhantando esse mega rodeio de adamantina, com vocês apresento Guilherme e Santiago. MÚSICA 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 MÚSICA